Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão! O rei da pisadinha E quando eu toco esse sobrinho é pra ninguém ficar parado, quero ver você aprender De novo, sem ligado, é na batida do bandanga, no chamba do vaneirão Com Nelson Nascimento que balança a multidão, é na batida do bandanga, no chamba do vaneirão Com Nelson Nascimento que balança a multidão e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Um abração para o nosso amigo William, tá gravando o nosso primeiro CT pela gravadora Nauza Music Ela me pede me pedindo pra voltar, na minha vovô que ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha, vou passar na casa dela Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha, vou passar na casa dela, vou dar uma risadinha e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora E quando eu toco esse suquinho é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender De novo o sumingado é na batida do fandanga, no chamba do bandeirão Com o Nelson Nascimento que balança a multidão É na batida do fandanga, no chamba do bandeirão Com o Nelson Nascimento que balança a multidão E quando eu toco esse suquinho é pra ninguém ficar parado Vamos fazer beber alemão Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora E quando eu toco esse suquinho é pra ninguém ficar parado Não tem hora Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha buvuca ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela Vou passar na casa dela, dá uma risadinha E quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Nelson Nascimento O rei da pisadinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marca da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô chiquinha do balai Se eu pedir você me dá Sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá, que tá Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a formosão Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô chiquinha do balai Seu pinte você me dá Sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá, que tá Eu não sei se é brincadeira Fiquei, ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a formosão E beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Música Um abração do rei da pisadinha pra toda a galera baiana Olha mulher, não me meter confusão Meu negócio é carro, não vou pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meter confusão Meu negócio é carro, não vou pra pegar só mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Vente na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar Vente na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas se você quiser, eu te dou uma chicotada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha O rei da pisadinha, volume 1 Olha, mulher, não me meter confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha, mulher, não me meter confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Vem aqui na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar Vem aqui na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas se você quiser, eu te dou uma chicotada E se você gostar, eu te dou uma lapada Mas se você quiser, eu te dou uma chicotada E se você gostar, eu te dou uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha Abre o paredão, quer porrada, é segura, meu irmão O rei da pisadinha Essa nova dança é massaço de aprender É só se rebolar, depois se remexer E pega no compasso dessa nova pisadinha Ralando concha com concha, concha tá ralando a minha Hoje eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chega de carro, não você quer, e ela quer Hoje eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chega de carro, não você quer, e ela quer Eu erguei a cara, hoje eu vou me embriagar No braço de uma morena o mundo pode acabar Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou me embriagar No braço de uma morena o mundo pode acabar Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, treme balançando a multidão Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, treme balançando o povo zanão Eita, que sentences game no salão É bom, pega a patricinha no salão Agora vem, pega a patricinha no salão Essa nova dança é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se relegir Essa nova dança é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se relegir Me pega no compasso dessa nova pisadinha Ralando concha com concha, concha tá ralando a minha Me pega no compasso dessa nova pisadinha Ralando concha com concha, concha tá ralando a minha Hoje eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chegar de carro no UCK e ela quer Hoje eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chegar de carro no UCK e ela quer Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou me embriagar Um braço de uma morena o mundo pode acabar Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou me embriagar Um braço de uma morena o mundo pode acabar Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, pra mim balançando as duas mãos Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, pra mim balançando as duas mãos Agora vem, pega a patricinha no salão 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 O REI DA PISADINHA Maria do esticumento passa o dia reclamando Mas aguentando que o velho tá doente Entra no forró, não dança com a gente Essa dança é dança nova que o velho não aguenta Essa amiga de Maria do esticumento já botou tudo pra dentro De começar o forró que tinha gatinha dos 14 anos Já tava reclamando que o velho não aguenta Ah gatinha de esticumento não aguenta Ah gatinha de esticumento não aguenta Ah gatinha de esticumento não aguenta Essa amiga de Maria já botou tudo pra dentro Ah gatinha de esticumento não aguenta Ah gatinha de esticumento não aguenta A gatinha de chico velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As amiga de Maria é uma loura carinhosa Ela é muito gostosa, ela faz caridade E pode ser velha, se mexe gostoso Já botou o chico pente, chico velho não aguenta A gatinha de chico velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro Abre o paredão que a forrada é segura, meu irmão Marinhado chico pente, passa o dia reclamando Já tá mais aguentando, que o velho tá doente Que entra no forró, não dança com a G Essa dança é dança nova, que o velho não aguenta As amiga de Maria, de chico velho já botou tudo pra dentro De como essa forró, que tinha gatinha de 3, 14 anos Já tava reclamando, que o velho não aguenta As gatinha de chico velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As gatinha de chico velho não aguenta As gatinha de chico velho não aguenta As gatinha de chico velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As gatinha de Maria é uma loura carinhosa Lá é muito gostosa, ela faz caridade Se pode ser velha, se mexe gostoso Já botou o chico velho não aguenta As gatinha de chico velho não aguenta As gatinha de chico velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As gatinha de chico velho não aguenta As gatinha de chico velho não aguenta Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pidadinha Menina linda, você é tão bonitinha Mas tô falando que você é uma galinha Essas peruas que falam de você É bonita de bunda, mas não é que nem você Essas peruas que falam de você É bonita de bunda, mas não é que nem você Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Na rua inteira todo mundo já comenta Essa menina é pior de que pimenta Quando ela passa todo mundo se assanha A danada é bonitinha, mas é pior de que galinha Na rua inteira todo mundo já comenta Essa menina é pior de que pimenta Quando ela passa todo mundo se assanha A danada é bonitinha, mas é pior de que galinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha O rei da pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pisadinha Na rua inteira todo mundo já comenta Essa menina é pior de que pimenta Quando ela passa todo mundo se assanha A danada é bonitinha, mas é pior de que galinha Quando ela passa todo mundo se assanha A danada é bonitinha, mas é pior de que galinha Eita neguinha, neguinha bonitinha E a onda agora é dançar na pesadinha Eita neguinha, neguinha bonitinha Abre o paredão que a forrada é segura, meu irmão O rei da pesadinha Já faz muito tempo que eu espero por você Eu tô te ligando e você não quer atender Já faz muito tempo que eu espero por você Eu tô te ligando e você não quer atender Se você já tem o dom eu não quero nem saber Quero ficar sozinho, quero te esquecer Se você já tem o dom eu não quero nem saber Quero ficar sozinho, quero te esquecer Agora desce, desce a botinha no salão Agora sobe, sobe balançando a multidão Agora desce, desce a botinha no salão Agora sobe, sobe balançando a multidão Passa da pulsadinha, todo mundo vai dançar Mexendo, requedando, poeirão vai levantar Passa da pulsadinha, todo mundo vai dançar Mexendo, requedando, poeirão vai levantar Você disse que me amava, você me enganou Vou embora com outro, agora quer meu amor Você disse que me amava, você me enganou Vou embora com outro, agora quer meu amor Sai da minha vida, que eu não quero mais você Passa da pulsadinha, as loucas pra me querer Sai da minha vida, que eu não quero mais você Passa da pulsadinha, as loucas pra me querer Agora desce, desce a botinha no salão Agora sobe, sobe balançando a multidão Agora desce, desce a botinha no salão Agora sobe, sobe balançando a multidão No passo da pisadinha, todo mundo vai dançar Descendo, requetando, poeirão vai levantar No passo da pisadinha, todo mundo vai dançar Quetando, poeirão vai levantar Você disse que me amava, você me enganou Vou embora com outro, agora que é meu amor Você disse que me amava, você me enganou Vou embora com outro, agora que é meu amor Saia da minha vida que eu não quero mais você Dá sim de gatinhas loucas pra me querer Saia da minha vida que eu não quero mais você Dá sim de gatinhas loucas pra me querer Essa é a nova dança que chegou para ficar Percando a mulherada e botando pra quebrar Jogo, passo pra frente, dá uma rodadinha Uma mão na cabeça e a outra na bundinha Na bundinha, na bundinha Encaixa, não é na bundinha, na bundinha Saia da bundinha, na bundinha Encaixa, não é na bundinha Na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha Saia da bundinha Eu pego no rumbinho, dá uma mexidinha Passou pra trás com o tempo na bundinha Jogo, passo pra frente, dá uma rodadinha Uma mão na cabeça e a outra na bundinha Na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha Encaixa, não é na bundinha Na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha Sa dança da bundinha Na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha Encaixa, não é na bundinha Na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha Sa dança da bundinha Essa nova dança que chegou para ficar Pegando a mulherada e botando pra quebrar Eu vou um passo pra frente, dá uma rodadinha Uma mão na cabeça e a outra na bundinha Na bundinha, na bundinha, na bundinha, na bundinha, na bundinha Encaixa, na bundinha, na bundinha, na bundinha, na bundinha Essa dança da bundinha, eu pego no rubigo Dá uma rodadinha, passo pra trás com o teu na bundinha Jogo, passo pra frente, dá uma mexidinha Uma mão na cabeça e a outra na bundinha, na bundinha, na bundinha Encaixa, é na bundinha Encaixa, é na bundinha Isso é a dança da bundinha O rei da amizadinha Eu sou maluco, eu sou doidão Tanta periguete no meio do salão Eu tô maluco, maluquinho, malucão Desce periguete balançando o corpozão Eu tô maluco, eu tô doidão Tanta periguete no meio do salão Eu tô maluco, maluquinho, malucão Desce periguete balançando o corpozão Eu canto de moleque, que já pensa fabinho Cachurra bonidinha que sabe fazer amor Mas quando estou com ela, me aumenta o pesão Bota mais um porro que é pra mim ficar doidão Quando as periguete balançam as duas mãos A loura e a morena me estremece o coração Não toco o réu que só toco o bandeirão Depois da meia-noite o moleque é avião Eu tô maluco, eu tô doidão Tanta periguete no meio do salão Eu tô maluco, maluquinho, malucão Desce periguete balançando o corpozão Eu tô maluco, eu tô doidão Tanta periguete no meio do salão Eu tô maluco, maluquinho, malucão Desce periguete balançando o corpozão Eu tô maluco, maluquinho, maluquinho, malucão Desce periguete balançando o corpozão Eu tô maluco, eu tô doidão Tanta periguete no meio do salão Eu tô maluco, maluquinho, maluquinho, malucão Desce periguete balançando o corpozão Eu gosto de moleque que seja bem safadinho Cachorra banidinha que sabe fazer amor Mas quando estou com ela me aumenta o tesão Bota mais o porro que é pra mim ficar doidão Tanta periguete balança as duas mãos A loura e a morena me estremece o coração Não toca o reggae, só toca o vaneirão Depois da meia-noite o moleque é avião Eu tô maluco, eu tô doidão Tanta periguete no meio do salão Eu tô maluco, maluquinho, maluquinho Desce periguete balançando o corpozão Eu tô maluco, eu tô doidão Tanta periguete no meio do salão Eu tô maluco, maluquinho, maluquinho Desce periguete balançando o corpozão E eu, que não sei dançar Eu quero ver quem vai me ensinar Tem muitas gatinhas dançando E a galera está agitando É bola, 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 eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, 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 você vai me ensinar O telefone é 11-8194-6892 Tantas produções e eventos E eu, que não sei dançar Eu quero ver quem vai me ensinar Eu quero ver quem vai me ensinar Tem muitas gatinhas dançando E a galera está agitando É bola, 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 eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, 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 você vai me ensinar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, bola, você vai me ensinar Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu toco choque, forró e vandeirão Eu toco choque, forró e vandeirão Eu toco choque, forró e vandeirão Quando eu começo não tem hora pra parar Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu toco choque, forró e vandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu sou gaiqueiro e gosto de tocar Quando eu começo não tem hora pra parar Eu toco o choque, forrói e bandeirão A pisadinha que balança a multidão Eu toco o choque, forrói e bandeirão A pisadinha que balança a multidão 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 Fica do meu lado A pisadinha que balança a multidão 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 Um abraço a multidão Vamos fazer beber E quando eu toco esse chupinho Vamos fazer beber Ela não pode mais entrar Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber Nelson Nelson Sua mãe não chega não Ela diz que balança a multidão Fiquei com a multidão Beija no beijão Beija no beijão Fiquei com a multidão Beija no beijão Beija no beijão Beija no beijão Beija no beijão Beijo beijinho Beija no beijão Beija no beijão Beijo beijão Beijo beijão Beijo beijão Beijo beijão Essa é a nova dança Beijo Beijo beijão 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 Beijo beijão